Agora que a gente está quase pronta, falta colocar apenas o motor, que é o que ficou para prender ele nessa asa, no nosso caso aqui ó, a asa é bem fininha, então aí eu fiz também bem fininho aqui o encaixe e isso aqui vai entrar da seguinte forma, vai entrar por cima aqui ó, vai ficar assim, é importante que o motor fique no ângulo reto, não pode ficar se a asa tiver, se o avião estiver, digamos aqui nessa posição aqui ó, nessa posição o motor tem que ficar reto, ele não pode ficar inclinado para baixo nem inclinado para cima, se ele ficar inclinado para baixo, sempre na hora de voar ele vai ter a tendência de ir para baixo, e se ele ficar inclinado para cima, ele vai ter a tendência de ir para cima, então a gente precisa que ele fique reto, ele estando reto, ele sempre vai voar em direção plana, sempre horizontal. Nesse caso, se você tiver uma base mais grossa, o perfil do aeromodelo que está na descrição do rígido, tem o perfil mais espesso, mais grosso, então você pode pôr uma plaquinha reta, como se fosse essa régua aqui, você já pode grudar ele aqui para fuzar o motor aqui, o restante é tudo igual, a diferença é que sempre que você for colocar, tem que se atentar ao tamanho, a espessura do isopor. No meu caso aqui, eu vou precisar fazer um corte, eu fiz dois lados aqui, dois bracinhos, para um prender de cada lado e o esco ficar no meio, e aí depois eu vou vir com o isopor e tampar aqui por cima. Para que eu preciso tampar? Quando o vento estiver vindo aqui, essa parte de trás, essa parte de trás, quando o vento estiver vindo, ele vai vindo de lá para cá, aí ele vai ter tendência de bater nesse lugar aqui, e isso aqui vai segurar ele, e o avião vai ter uma tendência a ficar apontando para cima, então eu vou pôr uma parte de isopor aqui, nesse sentido, e vai melhorar um pouquinho a aerodinâmica, o vento vai vir e desviar por aqui, não vai ficar freando, isso aqui reto vai fazer um efeito de freio, então vai frear a parte de cima do aeromodelo apontando ele para cima. Quando chega o momento, ele vai perder velocidade e para de voar. Então, preciso marcar aqui, ele tem que ser exatamente no meio daquele risco que tem a emenda, coloco o motor exatamente no meio, o eixo do motor tem que estar no meio disso. Eu vou remover a base do motor, para o fio não ficar me atrapalhando aqui, e evitar de quebrar o fio. Esse motor tem um fio muito fininho, um fio muito fininho e é um fio rígido, então, dependendo do quanto você movimentar ele, ele acaba quebrando, aí você precisa fazer solda de novo, dá muito trabalho, então é bom sempre remover, ficar só com a base do motor. Então, acabei de perceber que a minha estrutura aqui está torta, dá para ver porque aqui ele começou certinho em cima, ele está torto, então, tem que ajeitar para ele ficar o mais reto possível. Às vezes, só está torto o molde, só a base. Essa base a gente chama de montante, às vezes está torta só ela, se estiver torta só ela, o motor estiver no ângulo correto, aí beleza, não tem problema. desde que você faça o ajuste, só para a gente ter certeza aqui, no meu caso aqui, parece estar correto. Eu vou fazer o corte e colocar aqui dentro. O problema é que, se estiver errado, aí você perde a estrutura do avião, porque não tem como mais emendar. emendar. É importante que na hora de cortar, se você precisar cortar, como no meu caso aqui, é importante que o corte deixe fixo, seja firme, seja fino o suficiente, para quando entrar essa madeira, ela ficar firme lá dentro. Não pode ficar frouxo, é o mesmo caso do ESC, do servo. E aí, Eu já deixei a cola quente aquecendo, porque ela precisa estar bem quente para poder entrar aqui dentro sem esfriar. Eu não cortei o plástico, a fita que ficou do lado de baixo, justamente porque ela dá uma espécie de capa lá na cola, na hora que eu for passar, a cola não vai grudar na mesa. Se não tiver a fita do lado de baixo, acaba grudando na mesa. No meu caso aqui ficou bem no limite mesmo do tamanho do isopor, na largura do isopor. Então pus exatamente na mesma espessura que tem o isopor. E agora por cola. Dá para perceber que ficou bem fixo, bem vivo. Eu usei aqui uma madeirinha de compensado, acho que é 4mm. Só que no lado dela é bem liso. Esse lado aqui é bem liso. A cola não vai fixar muito bem aqui. Do lado de cá mais ou menos, mas mesmo assim eu vou fazer alguns riscos para poder garantir que a cola fixe aqui. Para fazer o risco eu vou usar uma segueta, uma serra de metal, sei lá, não sei como isso é conhecido na sua região. Eu só vou fazer uns risquinhos assim, ó. Que é para a cola fixar isso aqui. Não precisa ser fundo. É só umas raspinhas, né? Para ficar tipo um vinco. Se você fizer muito fundo, aí é perigoso quebrar. Não precisa ser um vinco. Se você fizer muito bem bem. Não precisa ser interessante. E agora vamos colocar um vinco. Fez um vinco. É para quebrar a cola fixa como um vinco. Se você fizer muito bem chata, então você fizer muito bem a parte do lado. E a bola quebrar os vendedores. Vocêcultural também pode dar um vinco. Já é um vinco. Beleza? E agora você passa um paninho molhado, um pano úmido pra remover a poeira que ficou, ou a serragem que ficou, passa cola aqui. E agora você passa um paninho molhado, um paninho molhado, um paninho molhado, a cola quente, infelizmente não gruda na fita, ela até prega, mas até ela secar ela gruda bem e tal, mas depois qualquer movimento que fizer ela solta, então não adianta querer colocar muita cola aqui, que não vai servir pra muita coisa, só vai adicionar peso. Quando a gente fala em peso, aí parece que um pouquinho de cola não vai dar muita diferença, mas conforme você vai usando aqui, cada 5 gramas aí acaba causando uma quantidade de peso muito grande no final. Então aqui tá fixo, o que falta agora é só parafusar o motor ali novamente. Vamos lá. 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 Agora. Agora o que acontece? Você tem que conectar os fios aqui de volta, mas tem que conectar de uma forma que o motor gire pra fazer um puxo pra trás. Então eu não tenho como saber agora. Vou conectar aqui qualquer um deles, não tem problema Conecte qualquer Conectado E o que eu vou fazer? Vou testar o motor Testar o motor para aquele lado que está girando E depois, se estiver certo Se estiver certo, tudo bem Se não estiver Se estiver errado Se estiver girando Fazendo o impulso para a frente dele Eu vou inverter dois fios E aí ele funciona Quando a gente vai testar o motor Não é bom Colocar a hélice Então Somente para o teste Eu coloco só na parte de cima Só coloco ela aqui apoiada E ligo devagarzinho o motor Só para a gente ver para que lado está girando Você pode pôr uma fita também E pregar ali uma fita e testar Ele está girando para esse lado Como ele está girando dessa forma O vento que ele vai gerar Está girando nesse sentido O vento que ele vai gerar Vai empurrar o vento para trás Exatamente para o lado Onde a gente quer Que o vento vá Então esse motor aqui está pronto O aeromodelo está prontinho Só falta montar a hélice aqui Para ele fazer o primeiro voo O vento que ele vai gerar O vento que ele vai gerar O vento que ele vai gerar O vento que ele vai gerar